Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galerinha do meu coração, nesse vídeo eu joguei algumas ranqueadas, espero que gostem. É isso aí, fiquem com as partidas, falou! Vamos ver o que ele vai fazer ali no canto. Nossa, o cara foi... o cara explodiu ali. Boa, só ficar aqui controlando o meio de campo. O cara mete um vai na bala. Nossa, peguei meio errado. Explodi, explodi? Errei. Boa! Nossa, mano, que passe! Que passe! Great pass! Dá moral, o cara meteu um passe divino ali na bola, só batendo a parede. Na real o cara errou também na defesa, né? O cara lá também... Ok. Minha... Sai daqui, bola! Opa! Ah... Ah, chutei errado. Chutei errado. Pegar o boostzão aqui no meio. Vai lá, teammate. Vai lá, teammate. Não! teammate! Eu achei o cara do meu teammate aí na bola. Tá, my bad. Porque eu também fiquei demorando. Mas, mano, eu achei o cara aí. Tá, ele tava sem boost. No problem. Boa! Nossa, se não tomamos esse gol, não sei como. Não sei como. A bicuda! A bic... Entrou, entrou. Nice, mano. Meu Deus! Como é que esse chute entra, tá ligado? O cara... Não, foi um belo chute. Foi forte. Até demais. Mas, sei lá. Não. Acho que o cara não tá esperando uma bicuda dessa, né? Só pode, mano. GG. Ganhamos aqui. 3x3zão. Fiquei em segundo no time. Westland. Westland. VGX Ninja 12. Ok. Ok. O cara é Legend. Ó, o rate dele é mais baixo que o meu. Na real, eu nem sei que rank eu tô, né? Mas o rate dele é mais baixo. Então, tenho a obrigação de ganhar isso aqui. Já tomei gol. Não, não. Agora eu trollei. Eu trollei. Eu fui no boost, mano. Meu Deus. O que que eu fiz, velho? Trollei muito. Tá, vamos lá. Dá pra virar ainda. Não sei nem porque eu fui no boost. Sai. Ok, o cara chutou. Vai entrar isso? Não creio, mano. Como é que a bola entrou, velho? Agora eu não entendi. Tá. 2x0. Começamos bem, né? Vamos 2 gols. Básico. O único problema, assim, realmente é o kickoff, né? Não ver um, tipo, jogar na grinha. Sai, bolinha. Eu quase dei um passo pro cara. Aê. Acho que foi, né? Beleza. 2x1. Conseguimos diminuir aqui rapidão. Vamos buscar essa virada, mano. Essa viradazinha aqui. Maravilhosa. Eu nem... Acho que eu fiz, tipo, um jogo só na minha MD-10 de 1v1. É, acho que foi só um, né? Foi... Foi o que eu fiz ainda naquele... Um vídeo lá que eu fiz de... De... Ah, não foi. Da caixa lá. Ah, o cara defendeu, mano. Sem boost. Não creio. Ah, sai. Tá, tô zerado. Sai. Eu errei o boost. Tá. Tá, vamos voltar a pegar o boost? Porque o cara tá atravessando a área dele ali. Ok, sai. Calma, pegar o boostzinho. Ah, sabia que ele vem seco, mas... O cara veio seco até que... Ih, errou. Ah, não. Tá, acho que vai dar pra pegar, né? Dá, dá pra pegar sim. Aí, beleza. 2x2. O cara tentou fazer um silencho... Olha isso aqui ali, né? Um silencho. Se vai no gol... E eu acho que eu até defendia, mas foi uma boa tentativa do cara. Ok, já empatamos aqui 2x2. É por isso que não dá pra arriscar muito em um v1, né? O cara foi arriscar um... Silencho. Ah, olha esses kickoff, velho. Eu vou tomar. Não. Não vou tomar, não. Tá, não adianta chutar aqui, porque o cara já... Ah, trolei. Dominei errado já. Tentar fazer um fake, um block. Ok, deu pra dar o block. Acho que tem muito mal. O que que é isso? Tá, o cara tá sem... Não, o cara tá muito zerado. Vou tentar aproveitar esse... Esse momento, mas o cara tá defendendo tudo, meus amigos. Que é minha. Aí. Aí, finalmente. Meu Deus. O cara é bom na defesa. Tipo, sem boost ainda. O cara tava pegando umas bolinhas boas. Não que eu tenha chutado bem também, né? Mas ele tava saindo bem do gol ali. Tá, 3x2. Viramos. Acabamos virando aqui a partida. Agora não tomar mais uma virada, né? Mas meus kickoff tá uma droga, hein? Meu Deus. Vai chutar? Sai. Ok, ele deixou o boost aqui ainda pra mim. Humilde, humilde. Ok, o cara... Nossa, mano. O cara deu outro toque. Quase que tomei o gol. Sai. Não, não, não. Ah, o boost veio. Miserável. E boost. Não, o cara vai ir. Ok, o cara deu o chute. O cara tá vindo muito seco, mano. O cara tá vindo seco. Tem que usar isso ao meu favor. Vou pegar o boost aqui. Ah, ele tá meio que só chutando a bola. Tentar na... Ah, eu sabia que ele ia vir. Ok, bloque, bloque. Pegar o boost aqui rapidão. Ah, tomei o fake. Tomei o fake challenge. Ai, ceiling. Errou. Nossa, errou muito. O cara tá arriscando o ceiling shot aí. Agora é meu tempo. Não, trolei. Ah, vai ser gol. Ah, não. Pode ser, mano. Não, aí foi sorte dele também. Meu Deus, mano. Eu sabia que ele ia vir rápido, mas mesmo assim eu... Eu não consegui flicar rapidão. Aí, na real, eu fui... Eu que errei. Eu pensei o certo, mas não fiz o certo. Tu! Ah, pegou. Eu chutei bem, chutei bem. O cara defendeu. Sai. Não. O cara tá... Tá se atrapalhando um pouquinho aí, hein. Tomou. Aí. Nice. 4x3. Golaço, mano. Tem um flick massa nele ali. Mas ok. Foi aquele flick lá de... De bike, praticamente. Metade, meia bike, meio flick. Sei lá, eu gosto de fazer isso aí. 4x3. Tamo... Tamo bem. Só não... Só não cair nessa... Essa jogada dele de... De ficar andando rápido. Olha, ele é muito ligeiro, mano. Isso não é muito bom, não. Mas eu tô trolando, né. Meu Deus. Aí o boost veio. Boost meu amigo. O cara vai ir, sabia? O cara joga no estilo rápido. Tenho que aproveitar isso aqui, mano. Ah, eu tô dominando errado. Aí. Deu certo. Deu certo. Aí. Que bom que a bola entrou. Mesmo com a explosão, se a bola não vai no gol, eu acho que eu não consigo fazer. O cara mandou até ok. Acho que ele ficou pistola. Mas beleza. Dois gols de vantagem, finalmente. Vai pra uma vantagem boa. Agora dá pra... Dar aquela segurada. Nossa, mano. Eu defendi muito errado agora. Meu Deus. Não, foi um belo gol, né. Foi um belo gol. O cara fez um ceiling dunk ali. Manda até um nice one aqui pra ele. Porque foi um belo gol. Mas eu trollei. Trollei a defesa. Pulei e, tipo... Fui na parede. Tudo é errado, mano. Sei lá. Ah, não. Não, 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 não. Ah, véi, não, véi. Ah, tudo que eu não podia fazer era trolar no kickoff. Eu trollei. 5x5. O cara já empatou, mano. Não piscaram de olhos. Aí, finalmente ganhei no kickoff. Ganhei mais ou menos ainda, né. Mas tem o domínio da bola. Tem. Ah, não entra, véi. Pegou a boost. Ah, o cara tá com o boost. Ok, ok. O cara tá sem boost, acho, hein. Ou com um pouquinho. Sai. O cara vai no boost. Quebrou a bola, então. Ah. Ah, achei que ia tirar dele no cantinho. Se isso funciona, aí eu me consagro. O cara tá com o boost? Não, tá sem boost. Ah, beleza. Então, o cara me explodiu. Ok, não sei. Gol. Ah, esse gol foi cagado. Admito, ó, o cara não ficou feliz, não. Mas ele também fez um gol cagado antes, então. Tamo na mesma. Só não trolar no kickoff. Não trolei. Ah, eu ia chutar nele. Pra ele fazer o gol contra, mas não funcionou. Aí, GG. Consegui a explosão. Ok, mano. Deixar a pingada diz que eu faço alguma cagada, né? GG, mano. Ganhei uma aqui a partida. 1v1. O cara jogava bem, mano. Só que, sei lá, né? Eu dei uma estrolada também. Podia ter feito mais gols, né? Como sempre, mano. Ó, o cara era diamante 2. Minha segunda partida só da MD10. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Aquele beijinho do titio Vagabiz e até a próxima.